Me ensine a confiar em ti, quando tudo diz que não Me ensine a descansar em ti, quando eu viro de amar Me ensine a depender de ti, quando forte eu me achar Me ensine a te adorar, antes o milagre chegar Não posso te adorar só por sinais, nem pelo que os meus olhos podem ver Se tudo parecer impossível, eu te adoro, meu Deus E se a minha força acabar, ou quando sozinho eu me encontrar Eu olharei pro alto, de onde o meu socorro vem Me ensine a confiar em ti, quando tudo diz que não Me ensine a descansar em ti, quando eu viro de amar Me ensine a depender de ti, quando forte eu me achar Me ensine a te adorar, antes o milagre chegar Não posso te adorar só por sinais, nem pelo que os meus olhos podem ver Se tudo parecer impossível, eu te adoro, meu Deus E se a minha força acabar, ou quando sozinho eu me encontrar Eu olharei pro alto, de onde o meu socorro vem Sei que eu posso descansar em ti, e confiar antes de ver acontecer Preciso crer, preciso crer que a minha vida está em tuas mãos Não posso te adorar só por sinais, nem pelo que os meus olhos podem ver Se tudo parecer impossível, eu te adoro, meu Deus E se a minha força acabar, ou quando sozinho eu me encontrar Eu olharei pro alto, de onde o meu socorro vem